A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. O ato reuniu estudantes, professores e trabalhadores concursados e terceirizados da UNB. Eles foram recebidos por representantes do Ministério da Educação e cobraram a liberação urgente de verbas. A universidade, que é federal, vem sofrendo com os cortes promovidos pelo governo Temer e há previsão de até 200 demissões nos próximos quatro meses. O que nos trouxe aqui hoje é fazer uma grande mobilização, porque a universidade está estrangulada. Nós não temos mais recurso para pagar a folha de pagamento de trabalhadores terceirizados. Se o governo não rever a situação do orçamento da UNB, com certeza, água, luz, trabalhadores terceirizados, e o mais importante, o ensino, a pesquisa e a extensão é o que vai estar prejudicada. A universidade hoje, ela sofre com um contingenciamento de 92 milhões de reais. No ano passado, denunciávamos um contingenciamento de 100 milhões. Por exemplo, nós estamos hoje correndo um sério risco de ter um virtual aumento no restaurante universitário, demissão de trabalhadores terceirizados que prestam serviço à universidade e até mesmo a mudança das regras de contrato dos estagiários. É uma situação calamitosa que prejudica todo o ensino público federal no Brasil e, por isso, a importância de estarmos fazendo atividades como essa, denunciando à sociedade civil o descaso que há à educação superior e lutando por melhorias em nossas universidades. Um delegado da Polícia Federal, após a prisão do ex-presidente Lula, condenado por uma sentença injusta pelo juiz Sérgio Moro por uma propriedade que não pertence ao ex-presidente, declarou que agora é a hora de investigar figuras de alta plumagem do PSDB, do alto tucanato, e também o presidente ilegítimo Michel Temer. Foi imediatamente advertido pela sua chefia de que ele não podia fazer esse tipo de pronunciamento e está na iminência de ser punido. Será que se fosse contra figuras do PT, esta advertência, esta possibilidade de punição existiria? Não é o que aconteceu até agora. Um delegado da Polícia Federal do Paraná, presidente do Sindicato dos Policiais Federais daquele Estado, quer que o presidente Lula seja transferido para uma prisão isolada, aonde a militância, aonde os manifestantes que protestam contra a prisão injusta do ex-presidente não possam chegar. Essa reforma do ensino médio, ela na verdade é só colocar no papel um processo que já se iniciou há muito tempo. A educação, ela é comerciada, ela é vendida, e tanto que os melhores colégios, são os melhores pagos. Estava conversando aqui com a professora de português de que ela perguntou qual seria a solução para o Brasil diante de toda essa questão. Eu acho que existe um momento bem letárgico ainda, de não saber como se mover. Na política brasileira mesmo, de uma forma geral, as coisas estão muito abstratas, há pouca conversa, pouca transparência. Aqui, numa análise histórica e social, o Brasil sempre foi esse país do futuro. Amanhã a gente vai fazer, o jovem vai fazer amanhã. O futuro está na mão dos jovens. Eu acho que não existe nada mais brutal, por dizer isso. Nós achamos, inocentemente, que não seria possível que o Congresso repensasse a escola, mas de maneira retrógrada, né? As professoras têm medo de falar sobre questões, abordar algumas questões justamente pelas escolas são partidas. E vai ter disponível aulas de Sociologia, aulas de Filosofia, aulas de Geografia, ou se vai ser voltado somente para o ensino técnico, onde você vai tirar totalmente o essencial humano. Essas e outras notícias, você confere no nosso site, www.lagoatv.com. 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 www.lagoatv.com.